É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Maritano 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 Bota a mão na parede, não tem parede e tu bota no chão Vai, vai, na posição Estigando segurança, os caras da luz e os caras do som Vai na posição, vai na posição Estigando segurança Os cara tá longe e os cara do som do ar Vai na posição, vai na posição Estigando segurança Os cara tá longe e os cara do som do ar DJ Léo Zera mandou todas as meninas em fileira DJ Léo Zera mandou todas as meninas em fileira Ela vai sentar, 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 sentar Ela vai sentar, 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 sentar Ela vai sentar, sentar, sentar Ela vai sentar, 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 sentar Ela vai sentar, sentar, sentar Só uma delão pesado, só piti de primeira Quem tá no toque é ele, DJ Léo Zera Bota a mão na parede, não tem parede e tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede e tu bota no chão Vai vai na posição, vai vai na posição Estigando segurança Os cara tá longe e os cara do som do ar Vai vai na posição, vai vai na posição Estigando segurança Os cara tá longe e os cara do som do ar Vai na posição, vai vai na posição Estigando segurança Os caras da voz e os caras do Samara DJ Léo Zera mandou todas as meninas em fileira DJ Léo Zera mandou todas as meninas em fileira Ela vai sentar, sentar, sentar Só o madelão pesado, só a piti de primeira Quem tá no toque é ele, que de leão dele Maritano Maritano Maritano